Nós, seres humanos, a fauna, a flora e o equilíbrio da biodiversidade é que fazem aqui a nossa ambiência no planeta. E a gente precisa ter atenção disso. É por isso que a gente faz essa semana com esse conjunto de atividades que envolve, além da lista que vai ser apresentada aqui no e-book, que vai ficar disponibilizado, também um trabalho muito importante de soltura de animais realizado pela equipe da CPRH dos CETAS, que não é feito só nessa semana, né, Djalma? Então, mensalmente e semanalmente, a nossa equipe dos CETAS, com o Yuri à frente, tem feito esse trabalho. Existe hoje um movimento muito forte animalista em Pernambuco, olhando a questão, evidentemente, dos animais domésticos, mas também de toda a fauna nossa que deve ser preservada, a fauna silvestre. Tivemos recentemente o lançamento no Parque Estadual Dois Irmãos de um novo plano diretor com apoio da Universidade Federal Rural, do Conselho Gestor, do PED, que colocou no Zoo Dois Irmãos uma ação de que ali o trabalho de conservação da biodiversidade, de pesquisa e reprodução de animais voltados para a nossa fauna nativa, caatinga, mata atlântica, evidentemente, com plano para cada uma das espécies. Acesse o nosso grupo no Parque Estadual Dois Irmãos e aí